A Comissão Nacional para a Estratégia Digital em Cabo Verde esteve reunida para a aprovação do Plano de Ação da Estratégia para a Governação Digital, que prevê 60% dos serviços públicos a serem prestados pela via digital até 2026. O Plano de Ação da Estratégia para a Governação Digital em Cabo Verde surge na sequência da Estratégia Digital, aprovada em dezembro de 2021, que destacou 55 áreas estruturantes e identificou 80 medidas a serem implementadas. A estratégia identifica como uma das prioridades o aumento do número de serviços prestados por via digital, porque neste momento, embora Cabo Verde esteja a ocupar um nível elevado do ranking da governação eletrónica, ocupando uma posição bastante privilegiada em África, mas a população não sente o impacto porque o número de serviços que são prestados por via digital são muito reduzidos. Eu posso, por exemplo, elencar um dos serviços simples, é a possibilidade de obter o certidão de registro criminal por via digital. Entre as medidas está também a questão da inclusão e da literacia digital. A estratégia não identificou apenas medidas de caráter tecnológico, identificou também medidas de caráter administrativo e a nível do quadro regulatório. E uma das medidas que se identificou é a necessidade de se elaborar e aprovar uma estratégia de inclusão digital que envolve o aumento da literacia digital dos Cabo Verdeanos. Porque hoje fala-se muito nas tecnologias de informação e comunicação, mas nem todos ainda sabem utilizar e têm acesso. O plano deverá ser aprovado posteriormente em Conselho de Ministros e só assim poderão, de acordo com a mesma fonte, aprovar anualmente uma resolução para definir as medidas estratégicas identificadas no plano para serem executadas. A meta do referido plano é conseguir que 60% dos serviços públicos sejam prestados por via digital até 2026. atenção no final. . . . . .